Uma escola de línguas oferece somente dois cursos, inglês e francês. Sabe-se que ela conta com 500 estudantes e que nenhum deles faz os dois cursos simultaneamente. Destes estudantes, 60% são mulheres e destas, 10% cursam francês. Sabe-se que 30% dos estudantes homens também cursam francês. Neste caso, o número de estudantes homens que cursam inglês é... Aí você tem os itens, pause o vídeo, tente resolver. Eu sou o professor Demóclis Rocha e apresentarei uma resolução. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Vamos lá. Aqui temos uma situação muito boa de ser organizada em uma tabela. Vamos ter em mente que o que nós queremos ao final é o número de estudantes homens que cursam inglês. Então, vamos organizar na nossa tabela. Vou colocar aqui homens. Vou colocar em seguida mulheres. Nós temos dois cursos. Temos o curso de inglês e temos o curso de francês. Veja só a nossa tabela. Pronto. Agora vamos tentar organizar as informações que a gente tem. Sabe-se que ela, a escola, conta com 500 estudantes. 500 estudantes e que nenhum deles faz os dois cursos simultaneamente. Isso é importante. Ou a pessoa estuda inglês ou a pessoa estuda francês. Então, se eu somar os elementos dessa linha aqui, eu vou ter o total de pessoas que estudam inglês. Se eu somar os elementos dessa linha aqui, eu vou ter o total de pessoas que estudam francês. E se eu somar esses dois subtotais, digamos assim, eu vou ter 500. Porque existem 500 estudantes no total. Ótimo. Vamos em frente. Destes estudantes, 60% são mulheres. Opa! 60% são mulheres. 60% dos estudantes. Quanto que é 60% dos estudantes? É 60% de 500, não é? Aqui, a gente calculando esse valor, vamos ter o número de mulheres. O que é 60% de 500? Existem várias formas de fazer. Inclusive, você pode fazer com o cálculo mental. Mas eu vou apresentar aqui uma técnica que o pessoal gosta muito de usar na internet. É fazer 60 vezes 500. Pegar o resultado e dividir por 100. A gente pode simplificar, cortando dois zerinhos daqui com dois zerinhos daqui. Sobra em cima 5 vezes 60, que é 300. E como embaixo o denominado é 1 pode ser ignorado, então temos 300 mulheres. 60% são mulheres. Isto é, existem 300 mulheres. Aqui eu vou colocar o total de mulheres. Bom, se tem 300 mulheres, tem também 200 homens. Já que o total de estudantes é 500. E 300 mais 200 é 500. Tudo bem até aqui? Beleza. E destas, ou seja, das mulheres, 10% cursam francês. Então, 10% das mulheres. Mas, espera aí, as mulheres são 300. Então, 10% de 300. Para calcular 10% de um valor, é só dividir esse valor por 10. E 300 dividido por 10 é 30. Então, 30 mulheres cursam francês. Cadê? Bem aqui, 30 mulheres cursam francês. Como o total de mulheres é 300 e 30 cursam francês, consequentemente, 270 mulheres cursam inglês. Por quê? Porque 300 menos 30 é 270. Ótimo. Já estamos cada vez mais juntando informações aqui. Sabe-se, vamos em frente. Sabe-se que 30% dos estudantes homens também cursam francês. 30% dos homens cursam francês. Mas, espera aí, a gente já sabe que existem 200 homens. É só calcular 30% de 200. Se você já tem uma certa experiência com porcentagem, você pode fazer esse cálculo até de cabeça, né? Mas eu vou detalhar aqui. Você pode fazer, por exemplo, 30 vezes 200 dividido por 100. Aí, você pode cortar dois zerinhos daqui com dois zerinhos daqui. Em cima sobra 2 vezes 30, que é 60. Embaixo sobra 1, que pode ser ignorado. 60 é o número de homens que cursam francês. Tem 60 homens bem aqui. Aí, é só fazer. 200, que é o total de homens, menos 60, que são os que cursam francês. Sobra o quê? 140. 200 menos 60 é 140. Existem 140 homens que cursam inglês. Neste caso, o número de estudantes homens que cursam inglês é... Está aqui, destacado. 140. O item correto, portanto, é o item C de casa. Para que a gente tenha uma compreensão melhor do geral da questão, veja que se a gente somar 140 mais 270, isso aí vai nos fornecer 410. Observe também que 60 mais 30 é 90. E 410 mais 90 é, de fato, 500. Existem 410 estudantes de inglês. Existem 90 estudantes de francês. Se você me perguntar quantas são as mulheres que estudam inglês, eu vou te dizer 270. Se você me perguntar quantos são os homens que estudam francês, eu vou dizer 60. Então, esse tipo de tabela é excelente para que você possa organizar as informações e resolver este tipo de questão. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, é muito fácil. Deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática comigo, professor Demóclis Rocha. Envie mensagem para 987-26-5376 e vamos combinar os detalhes da aula. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau.